Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, nesse vídeo quero mostrar pra vocês como você fazer o login no aplicativo do Caixa Tem e liberar o acesso no aplicativo pra que você consiga mexer perfeitamente. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no aplicativo do Caixa Tem, ok? E, bom, galera, aqui ele pede pra mim fazer o login, colocando aí o meu CPF e a minha senha e depois verificando se eu não sou um robô. Vou fazer aqui essas etapas, colocar meu CPF e minha senha. Vamos lá. Pronto, pessoal. Já coloquei o CPF assim. Eu vou clicar nessa caixa noção robô pra fazer aqui a verificação. Ó, galera, ele já verificou. Em alguns vai aparecer outro Poupio para você acertar ali algumas coisas, ok? Vou clicar em continuar. Abri aqui a próxima tela. Ó, eu já entrei no aplicativo do Caixa Tem. Ele aparece essa telinha aqui, ó. Atualizar os termos de uso. Informações. É só clicar em concordar aqui embaixo. Clica agora em entendi. Aqui apareceu essa notificação. Vai clicar agora não. Beleza, pessoal. Já fiz o login no aplicativo. E agora eu vou liberar o acesso. Basta você procurar a opção liberar acesso. Tá aqui, ó. A opção liberar acesso. Você vai clicar nela, nessa opção aqui. Liberar acesso. Você dá um clique. Esse aparelho aqui, pessoal, eu tô usando a minha primeira vez, certo? Eu uso o aplicativo do Caixa Tem em outro smartphone. Então, agora eu vou usar nesse daqui e liberar o acesso nele, ó. Aqui ele falou, ó. Olá. Por aqui você consegue liberar o acesso e fazer a movimentação no aplicativo Poupança Social Digital. Toque aqui para fazer o primeiro acesso. Realizar. Eu vou clicar. Aqui, pessoal, ele vem para outra tela e ele vai enviar um SMS para o meu número de telefone, ok? Que eu cadastrei aqui no aplicativo do Caixa Tem. E aí, pessoal, eu já estou aqui com o meu outro telefone que eu tenho, que está com o meu chip, inclusive, para me receber esse código. Eu vou clicar em receber código. E ele vai me enviar um código para o meu chip que está cadastrado aqui no aplicativo. Eu vou aguardar aqui que vai chegar o código. Pronto, pessoal. Já chegou o código aqui, ó. No meu outro smartphone. Eu vou estar colocando aqui, beleza? Esse código. Pronto. Já coloquei o código de verificação. Vou clicar agora aqui em enviar. Agora ele pergunta, ó, novo dispositivo. Qual o nome que eu quero colocar nesse novo dispositivo? Vou colocar aqui, J.O. E é só clicar em continuar. E olha só, pessoal, muito bom. O Caixa Tem está liberado para você. Consultar a minha conta social digital? Sim. Clique nessa opção. Ele volta para a tela inicial. E pronto, pessoal. Já apareceu o meu saldo ali, tudo direitinho. E eu já tenho acesso liberado no aplicativo do Caixa Tem. E consigo mexer em qualquer opção aqui no aplicativo, beleza? É basicamente isso para você liberar o acesso ao aplicativo. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. E até mais. Tchau, tchau.